Olá! O seu cabelo está quebradiço? O seu cabelo está elástico? O seu cabelo está uma merda? Você acha que o seu cabelo não tem solução? Calma! Eu tenho a solução para você! Ligue agora mesmo para 041 36 37 48 96 e adquira já esse creme aqui milagroso para o cabelo que vem junto com esse outro creme aqui milagroso para o cabelo com apenas 12 vezes de 47 reais e 90 centavos gente é só agora e é só para as primeiras 15 pessoas que ligarem para adquirir esse creme vão levar também uma TecPix a câmera mais vendida no Brasil Ih! Você não tem dinheiro né? Se você não tem dinheiro não precisa se preocupar também Então você pode simplesmente assistir os vídeos aqui e lá você vai conseguir consertar o seu cabelo sem gastar nada Tá esperando o que? Vamos assistir logo! Hum! Isso aí! Viu só como funciona? Espera aí de novo! Oi cara de boi! Hoje vou falar de uma coisa que tem me alegrado muito nos últimos dias e me achado muito feliz que são cabelos! Sim! Para quem não viu ainda eu coloquei cabelos e eu fiquei muito feliz porque eu já gostava do meu cabelo antes eu nunca tive like Nossa eu não gosto do meu cabelo Mas agora eu percebi o quanto o cabelo ele consegue dar uma autoestima e melhorar você e você se olha e ele fica mais feliz e essa sensação que eu quero que vocês tenham em casa também por isso eu trago algumas receitas, algumas ideias, tudo para você conseguir cuidar do seu cabelo sem gastar uma fortuna Gostou? E já dá o seu joinha aqui embaixo antes que você esqueça porque não custa nada e faz uma diferença muito grande Além de me dar um incentivo assim, eu vou fazer muitos mais vídeos desses aqui para vocês e tentar sempre, sempre, sempre melhorar O YouTube também vai perceber que você gosta dos meus vídeos porque é verdade, você gosta dos meus vídeos, né? Fala que sim! Obrigada! E vai começar a te recomendar a eles, assim, a gente sempre vai estar juntinho e a gente nunca vai se esquecer e se abandonar e fica só Já deu joinha? Vocês estão preparados para ver o meu cabelo? Tadã! Esse é o meu cabelo totalmente detonado, né? Tadinho! Não é que ele está detonado, é que é uma coisa que acontece com o tempo, né? Desbotou a tinta, eu viajei, eu não cuidei tão bem dele durante a viagem e agora a gente tem que correr atrás do prejuízo, não é? Olha quanto movimento! Que maravilha, hein? Só que não! Para a primeira receita, a gente vai usar banana porque a banana, ela é muito hidratante para o cabelo mas não é só hidratante, ela é hidratante poderosa porque nela possui várias vitaminas que vão ajudar, sei lá, o fio do seu cabelo e evitam que ele fique ressecado então pegue a banana, pique, macete todo mundo já sabe do abacate porque ele é um clássico ele é maravilhoso para o cabelo, para a pele então eu vou colocar ali meia abacate batidinho eu estou fazendo meia abacate inteiro porque agora eu estou com bastante cabelo mas você vai mentir ali o quanto você acha de produto que o seu cabelo precisa e uma colher de banana aí com o cabelo seco, eu vou começar a passar essa mistura nos cabelos pois é, é nojento, é nojento parece um vômito, parece um vômito mas vai lá, passe só nos comprimentos, não passe na raíza essa é uma receita para hidratar as suas pontas ressecadas e ó, essa receita é maravilhosa principalmente para quem tem cabelo descolorido como o meu muito maltratado e ainda estimula o crescimento do cabelo o melhor dessa receita é que além de ela ser maravilhosa para o cabelo ela é muito boa para o rosto como eu já estou maquiada, né? estou usando a Juliana olha que maravilha ganhou até uma massagem facial olha só, ela está se sentindo assim, renovada e como eu senti ali que o cabelo da Juliana também estava um pouco ressecado pôs-se para o cabelo também o mais legal é ver a cara da alegria dela, né? você está amando a Juliana? depois é só você enxaguar tudo isso do seu cabelo pois é, como eu macetei todos os ingredientes com o garfinho ficou sim os pedacinhos, é um faco para tirar então se você estiver aí na sua casa é melhor você bater com uma batedeira e não deixar nenhum resíduo deixar bem líquido que aí vai ser bem mais fácil então para tirar bonitinho eu fui passando água e fui passando uma escova que ela foi grudando os pedacinhos da fruta e foi tirando mas foi bem tranquilo até, no final saiu e a próxima receita vai ser banana com o mamão peguei meio mamão, piquei ele em quadradinhos e depois eu macetei tudinho e aí com o mamão bem amassadinho eu coloquei uma porção de banana e misturei bem o mamão ajuda a banana a ficar mais hidratante ainda e também aumenta o brilho nos fios então com o meu cabelo molhado dessa vez se essa receita exige o cabelo molhado eu vou passar ele em todo o cabelo e vou enrolar o cabelo com uma touca térmica não tem touca térmica, não precisa é só você enrolar com papel alumínio e deixar 20 minutinhos o cabelo depois é só você enxaguar a próxima máscara que eu vou usar é a da laranja a laranja ela é maravilhosa também porque ela ajuda a fortalecer os fios ajuda a hidratar e ajuda a crescer os cabelos também então se liga aí ó, numa máscara bomba pro cabelo primeiro eu cortei uma laranja espremi ela ali no vidrinho e coloquei também adivinha o que? Adivinha o que? Banana laçada pois é depois disso é só você aplicar no seu cabelo úmido e limpo vocês já me viram aplicando um monte de outras máscaras aí? então nessa eu vou só fingir que eu tô aplicando porque vocês já entenderam como é que funciona deixa duas horas no cabelo lava, enxágua, seca e pronto a próxima receita é milagrosa ela não tem frutas perfeita para todo tipo de cabelo eu vou colocar uma colher de Bepantol líquido uma colher de uma máscara hidratante que eu tenho na minha casa qualquer uma sim de preferência que seja boa porque daí já potencializa o efeito dela, entendeu? coloquei duas colheres na verdade uma colher de óleo de coco e duas colheres de leite de coco que no caso do meu leite de coco tá tão velho que já tá aparecendo um óleo de coco também mistura tudo, 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 tudo até ficar bem homogêneo e aí é só você passar nos seus cabelos limpos e úmidos eu passei só no comprimento mas você pode sim passar em todo o cabelo porque não vai fazer diferença nenhuma não vai deixar a sua raiz oleosa porque assim que eu terminar de passar no cabelo eu vou ter que lavar com shampoo pra tirar toda a oleosidade do óleo mas vai valer a pena passei ali, deixei agir por uma meia horinha e enxaguei vocês tão vendo que o meu cabelo parece que ele está desmaiado ele está caído ele está tipo, nossa senhora, e ele já tá brilhoso olha isso aí, olha isso olha que cabelo molinho olha que cabelo mais maravilhoso é sim depois que você enxagou ele bem lave com shampoo normalmente passe o seu condicionador normal seque e pronto esse é o meu cabelo tá vendo que ele tá um pouquinho oleoso ainda ele tá bem brilhoso e tudo mais mas eu não lavei com shampoo por isso que eu tô frisando isso pra vocês lave a minha cabela com shampoo porque ele ficou hidratado, ele ficou hidratado mas ele ficou oleoso, sim, ele ficou oleoso mas ele tá maravilhoso, é o que importa, né? com muito mais movimento do que ele estava no começo do vídeo se o seu secador, a sua chapinha ficam 100% bagunçado você erge naquela cabaiada toda e você quer um organizador bonitinho que encaixe com o seu banheiro calma, eu tenho a solução você vai precisar de um cano de PVC eu não sei dizer direito o tamanho eu vou deixar aqui na descrição do vídeo mas ele é duplo, assim, ele é tipo um encaixe não é exatamente um cano, na verdade agora que eu me liguei ele é uma... ligação? ligamento? querido, se eu fosse encanadora eu não estava fazendo vídeo no YouTube primeiro eu limpo ele, né? tiro todo o pó que ele tiver aí eu preparo a casa pra usar spray, né? porque o spray é o ó, gruda em tudo coloquei ali uma sacola preta daquelas de 100 litros e passei o spray ouro rosê ah, acabou, acabou é só isso aí mesmo esperei o spray secar vi se precisava de mais algum detalhe alguma demão e etc deixei do dia pro outro pra ter certeza porque às vezes a gente acha que tá seco e não tá e aí é só você encaixar o seu secador e a sua chapinha o secador vai na parte de cima e a chapinha vai na parte do lado um beijo tchau arranquei metade da minha farinha um beijo tchau